Se eu contar nossa história E a postura perdeu a vergonha na cara Chega de mar, também sentiu minha falta Cancela aí o que você chamou de fim Meu coração mordeu a me engraiar Não tô pedindo pra voltar Eu tô aqui e vou ficar Nunca sair da sua vida Se eu contar nossa história Ninguém entende nada Tantas idas e voltas Páginas amassadas A saudade sufoca Não aguenta a pancada A vergonha perdeu a postura E a postura perdeu a vergonha na cara Chega de mar, também sentiu minha falta Cancela aí o que você chamou de fim Meu coração mordeu a me engraiar Não tô pedindo pra voltar Não tô pedindo pra voltar Nunca sair da sua vida Cancela aí o que você chamou de fim Meu coração mordeu a me engraiar Não tô pedindo pra voltar Eu tô aqui e vou ficar Eu tô aqui e vou ficar Nunca sair da sua vida Nunca sair da sua vida Cancela aí o que você chamou de fim Meu coração mordeu a me engraiar Não tô pedindo pra voltar Eu tô aqui e vou ficar Nunca sair da sua vida Eu tô aqui e vou ficar Eu tô aqui e vou ficar Eu tô aqui e vou ficar